Que nota você dá para o seu bairro? Aqui no Balanço Geral, o meu bairro é 10. E nesta quinta-feira vamos te apresentar as boas histórias da Argentina. Não aquela dos nossos irmãos, mas sim o bairro Argentina de Criciúma. Uma região que era de muito mato, de poucas casas, mas que cresceu movida pela fé e pela força dos moradores. O bairro evoluiu, as histórias e os personagens do bairro Argentina você vai conferir nesta quinta-feira aqui no BG.